Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguinho Contabilizando o quanto de dinheiro que eu fiz na semana Por mais que tenham várias do lado, às vezes vou dormir sem nenhuma dama Por isso que uma calância derruma, o copo da felina de louco E no bonde derrubando as casas, esses invejosos devem tomar um sujo Ela ainda pergunta pra mim, qual é o segredo do meu din? Na parte o Paulo tá desde novo, pra tá de BM, eu e o vetinho Tá difícil de conciliar essa vida de bandido e de MC Meu segurança anda armado, quer testar minha fé, só vi no camarim Alugamo um flat na barra, com a vista de frente pra praia Com meu bando fazendo fumaça e vendo essa beat dançando pelo lado O meu vulgo estampado na corra, combinando com meu novo George Leveando umas tapas e só de a realidade, como que faz? Vou preso e saí, no tute eu tô na pista de novo Foda-se os baba-ovo, meu mano eu só gosto do dinheiro em bolo Diamante no negocio, Louis Vuitton no meu corpo Eles roncam na net, na frente tremendo primeiro a pavoro Entro na joalheria, ostentando sem esforço Com tijolo no meu bolso, como se eu fosse construir o meu ouro Paga a portagem na porra da veia, igual se fosse injetando soro Filhas da puta querem o meu sucesso, mas não querem ter meu esforço Tá na hora de começar a falar isso certo, né vetinho? Eu e o Gabi, o Menozem gosta de deixá-las à vontade Menozem pra frente, o amor é de verdade, tu sabe Mas tu nunca sabe o quanto vale De longe o tênis já é chave, mas se tu repara nos detalhes É igual quando eu toco no mic e sempre sai uma obra de arte Outro dia eu tô na pista de novo Foda-se os baba-ovo, meu mano eu só gosto do dinheiro em bolo Diamante no negocio, Louis Vuitton no meu corpo Eles roncam na net, na frente tremendo primeiro a pavoro Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguinho É o bravo, feito a xe